Saber que com apenas 5 Robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Galera, já quero pedir desculpa que ontem, mano, depois das 17h, não postei mais muito vídeo, mano. Eu tava simplesmente com dor de cabeça e não dava pra tá gravando muito vídeo que tava doendo demais, mano. Mas hoje já acordei melhor. Tá mostrando aqui, galera, esse corpo aqui de rádio aqui tá pro Robux, mas ele vai tá sendo de graça, beleza? Hoje, galera, às meio-dia, eu tô gravando esse vídeo aqui em algum momentozante, falta 5 minutos aí, mano. Vai tá ficando de graça por 30 minutos. Lembrando, galera, meio-dia em ponto, horário de Brasília, mano, esse item vai tá ficando totalmente de graça, beleza? Vou tá deixando o link aí na descrição, deixa o like, se inscreve. Lembrando, galera, o item custa 200 Robux, mas ele vai ficar de graça por apenas 30 minutos, beleza? Se inscreve, ativa a notificação, vê um desses vídeos que tá aparecendo na tela aqui e tchau.